Não, para resolver problema não, eu já tinha essa noção, a Câmara tem limitação, a gente é limitado em um monte de coisas, principalmente se você é minoria lá, eu sou, agora atualmente sou da oposição, a gente faz uma oposição sempre propositiva, mas a Câmara tem suas limitações, mas o Parlamento, ele é interessante, para você debater coisas na cidade, levar coisas para a periferia, dar voz àquelas pessoas na periferia que não tem, você está lá junto com a população, às vezes tem que resolver um problema, a população não consegue, você vai lá e desata os problemas, então o Parlamento, você usa o Parlamento para você debater coisas de interesse da população, fazer com que o orçamento chegue até aquela população mais pobre, e isso é o papel do vereador, o papel do parlamentar não ficar só dentro da Câmara, vai ficar só no Parlamento, lá dentro, aí quem fica só lá dentro, tem problema, então o vereador normalmente tem que ir para a rua, e é o que eu faço sempre, né?